Fala galera, e aí como é que vocês estão? Tudo belezinha? Tranquilão? Prontos para o novo vídeo? É, e no vídeo de hoje, trazendo para vocês, olha só, um tênisão da Puma, certo? O modelo Puma Caven 2.0 BDP, certinho? Vou mostrar todos os detalhes dessa belezinha aqui e também mostrar como é que ele fica no pé, para você poder fazer sua escolha aí na internet aí com mais sabedoria, certinho? De cliente para cliente aqui para vocês, certinho? Eu comprei ele aí num precinho bom, tá galera? E para quem quer ficar por dentro de precinho bom nós temos nosso grupo do Telegram e do WhatsApp, é só expandir aqui a descrição que vocês vão encontrar os nossos grupos lá, eu compartilho com vocês em tempo real todos os cupons de afiliados que eu recebo ou promoções que eu encontro na internet eu compartilho com vocês para vocês poderem pegar na hora essas promoções, certinho? Esse tênis aqui, tá galera? Eu comprei ele como uma alternativa ao Air Force One da Nike, certo? Ele também pode ser uma alternativa para quem quer estar de olho aí no Curt Vision e quer um modelo aí um pouco mais em conta, você encontra esse tênis um pouco mais barato que eles, tá? Porque o Air Force One é claro que é bem mais barato, né? Porque o Air Force One tem um precinho aí mais salgado, mas você acha ele aí um pouco abaixo ainda do Curt Vision, certo? Ou na mesma faixa de preço, e aí vai de gosto, né? Eu vou mostrar todos os detalhes dessa belezinha para vocês, certo? Eu particularmente já provei ele no pé, gostei muito, tá galera? Muito confortável o tênis, ele vem aqui com a palmilha, né? Soft Foam, né? Da Puma, já provei em outros tênis, e sei que é uma delícia de usar esse tipo de tênis. Principalmente porque ele é um modelo mais chapado, né? Geralmente esses tênis não tem nenhum amortecimento, então essa palmilha aí faz toda a diferença nesse modelo. Mas eu vou mostrar todos os detalhes para vocês, tudo de pertinho e também provar ele no pé, para vocês saberem como que fica. Então simbora para o vídeo? Bora dar uma olhadinha nessa belezinha? Simbora lá! Então simbora lá, dá uma olhadinha nessa belezinha. Olha só a caixa que veio, certo? Ela vem um pouquinho destroçada aqui por conta do transporte, ó. Mas o tênis em si veio inteiraço. Vou mostrar aqui só uns detalhes da caixa, né? Que ela vem aqui com a logo da Puma, assim como aqui na frente. E aqui do lado ela vem com o nome da tecnologia aí da palmilha deles, né? Soft Foam, certo? Mostrando aqui para vocês, ó. O nome do modelo é o Puma Cavem 2.0 BDP, na cor branca com prata, né? Prateado, que é o detalhe que ele tem aí da logo da Puma, certo? O tamanho dele é americano, tamanho 10, né? No Brasil eu comprei como 41, certinho? E esse modelo feito no Brasil, ok? Então simbora dar uma olhadinha nessa belezinha aqui. Bora abrir logo essa caixa. Olha, ele não está como ele veio, né? Porque eu já abri ele e já dei uma olhada, já provei ele no pé. Eu só reembrulhei ele aqui para vocês poderem dar uma olhadinha na caixa como que ele vem, né? Então, está lá. Olha essa belezinha, galera. Tênisão lindo demais, viu? Quando eu li ele pela foto, eu confesso que eu não dei tanta bola, certo? Eu fui dar uma olhadinha nos vídeos de outros youtubers que fizeram desse modelo, né? Só que é o modelo anterior, né? Porque esse aqui parece ser uma atualização do modelo. Porque esse daqui é o modelo 2.0 BDP. E aí eu gostei mais em vídeo do que mais pessoalmente, né? No uso mesmo, no pé das pessoas, do que na foto que eu vi no site, certo? Já faz um tempo que eu vi uns vídeos falando sobre o Nike Air Force, né? E não sei o que. E sempre dão esse modelo, o Caven, como uma alternativa ao Air Force. Então, eu como ainda não estou aí montado na grana, né? Para comprar um Air Force aí que eu dei até uma olhadinha no preço hoje. Está na média de uns R$ 700, certo? E encontrei essa alternativa. A outra alternativa ao Air Force One, né? Que eu vi o povo indicando muito. É o Curt Vision da própria Nike, certo? É bem parecido também. Então, bora dar uma olhadinha em todos os detalhes dele. Olha só. Ele vem aqui, ó. Vamos começar aqui da parte de trás, né? Ele vem com o logotipo aqui da Puma. Solado aqui, vem com uma texturinha, olha só. E aqui ele vem com um costurado aqui, né? Meio padrão aqui no solado. Ele tem um solado aqui mais rígido, né? Nessa borracha aqui de baixo. Olha só. E tudo costurado aqui nesse couro sintético, né? Olha só. Ó, o que eu disse da cor dele, silver, né? Que ele fala lá que é prateado. É tanto a logo aqui, quanto a logo aqui. Então, ela é meio que um prateadinho. Tanto aqui na língua também, a cor dele é um prateadinho, certo? Eu achei muito bonito. Se destaca aí, legal, né? Não chama... Não tira a atenção do tênis. Em si, ele é branco, né? Todo branco. Mas a logo ali está presente, né? Chamando a atenção também nessa cor aí cinza. Olha só. Ele vem aqui com o símbolo aqui da Puma, né? Que vem aí em praticamente todos os tênis. Olha só. Uma coisa que eu notei aqui em relação ao modelo anterior é que é essa parte de baixo, né? Parece que ele dá uma mudadinha no desenho. Então, eu não tive acesso à primeira versão, né? Desse aqui. Mas eu dei uma olhadinha aí nos sites. Poucas coisas assim foram mudadas, né? Acredito que essa palmilha aqui não tinha no antigo também. Posso estar errado, tá, galera? É que eu só vi meio por cima mesmo. Mas essa aqui é uma atualização, provavelmente, do primeiro tênis, né? Eu não sei quantos modelos tiveram anteriormente, certo? Mas nesse modelo aqui, 2.0 BDP, é assim que ele vem, ó. Então, aqui a parte frontal dele também continua aqui. O mesmo desenho, né? Na parte de cima aqui, ó. Como a maioria desse estilo de tênis, vem aqui os furadinhos, né? Aqui esse desenho aqui é meio clássico entre esses tênis, né? Tudo nesse mesmo material, né? É um material aí sintético, né? Cadarço. Um cadarço também bem bom. Meio grossinho. Não é aquele só o redondinho fininho, né? Ele vem um cadarço aí mais achatado. Bem bonito também. Combina com tênis. Passador aqui, que é importante. Pra quem já viu o vídeo aqui no canal, eu ensino como deixar essa língua aqui sempre centralizada, tá? Eu não sei se isso acontece com vocês. Às vezes a língua fica meio caída pro lado, tá? Eu tenho um vídeo aí no canal que ensina a deixá-la sempre centralizada, utilizando esse passador. Eu vou deixar aqui em cima pra vocês o card, certinho? Então, também vem a língua aqui, bem robusta, tá? Bem legal mesmo. Com um patch aqui da puma aqui, costurada nela, certo? A língua continua nesse mesmo material também, ó. Um couro aqui um pouco mais maleável, né? Um couro sintético também mais molinho. Dá uma sensação assim meio de emborrachadinho, certo? Vamos dar uma olhadinha na parte interna dele, olha só. Continua aí o mesmo desenho, acredito que é o mesmo do lado de fora, né? O mesmo desenho aqui, bem simples. A borracha aqui, ó. Ele é rígido, tá? Como todos os tênis desse tipo aqui, ó, desse tipo casual, assim, eles são mais rígidos, são tênis mais pesados e mais rígidos, tá, galera? É uma característica desse tênis. Ele não é um tênis, esse estilo de tênis não é um tênis pra você fazer corrida ou coisas que você exige muito, que dobre aqui, certo? É um tênis mais pé no chão, mais rígido, certo? E bonito, né? É mais robusto, né? Ele é feito pra ser mais robusto, pra parecer mais legal no seu look aí, pra você dar uma saída, certo? Eu particularmente vou usar ele, acredito que vou usar na academia, assim, alguns dias, mas pro meu uso de academia eu não faço esteira, não faço corrida, não faço aeróbico, né? Então acredito que pro meu uso é excelente, né? Porque pra um agachamento ele vai ser ótimo, ó, porque ele é estável, ele é reto embaixo, não vai ficar bambiando de um lado pro outro, assim, no pé, porque justamente por conta dessa superfície plana que ele tem aí do solado, certo? Então vai cair aí como uma luva pro meu uso, certo? E também, principalmente, eu vou usar ele pra dar um rolê, né? Que é a minha principal intenção aqui, ele é bonitão, né? Na cor branca e tudo mais. E o solado aqui, vamos dar uma olhadinha no solado? Solado todo desenhado, olha só que bonito. Meio, pra mim dá uma sensação meio futurista isso aqui, aparece nos circuitos, né? Posso estar viajando na maionese aqui, mas eu achei bonito. Acredito que ele ainda vai ter uma aderência boa em questão a piso molhado, tá? Mas só testando, eu não testei ainda em piso molhado, mas parece que vai ter por conta da ranhura aqui, né? Das ranhuras dele, mas pode ser que ele seja um pouco liso em pisos muito liso, muito flat, né? Pode ser que ele seja um pouco liso, sim. Mas é uma característica também, como eu disse, desse tipo de modelo de tênis, né? Então, eu achei bem bonito, vem com a logo deles aqui também embaixo, certo? Vamos dar uma olhadinha na parte interna aqui dele? Olha só. Na parte interna, veio aqui com esse papel aqui pra deixar ele mais rígido, né? Ele mantém o formato dele dentro da caixa, né? Pra nada amassar ele e acabar criando marcas no tênis, né? Então, vem aí com esse papel aqui na parte interna. Por dentro, ele vem aqui a palmilha, né? Soft foam que eu falei pra vocês. Já usei ela em outros tênis da Puma. Ela é muito gostosa, tá? Ela é bem molinha, ela se adapta bem no pé. Eu gosto demais dessa tecnologia da palmilha, da Puma, certo? A parte interna aqui, ó, vem com um acolchoadinho, certo? Acolchoadinho bom. Não é dos mais grossos, né? Mas é o bastante aqui pra manter seu pé bem confortável. Aqui a parte de trás, ó. Aqui é mole. Aqui já é duro, tá? Bem rígido pra manter aqui a segurança aqui no pé, acredito eu, né? Olha só. E ali dentro, eu acho que ele vem com uma etiquetinha, eu não consigo enxergar direito. Vem com mais uma etiquetinha ali dentro. E na parte de cima aqui da língua, vem também aqui a numeração, certo? É feito no Brasil, certo? Como eu disse pra vocês, tamanho americano é o 10 e tamanho brasileiro é o 41. 41 é o tipo de tênis que eu sempre peço aqui no canal, certo? Que é o tênis que eu uso. Pra mim, ele sempre fica assim, sobrando um pouco aqui na frente, o número 41, porque eu não gosto de tênis apertado, tá, galera? Eu gosto de tênis sempre sobrando um pouco. E assim, comparando com meus outros tênis, né? Eu acredito que o 41 dele, ele é um pouquinho, mas muito pouca coisa maior do que os outros, certo? Mas ainda ficou bom no meu tênis, no meu pé, né? Não vou precisar trocar, não achei que ficou um exagero de grande. Então, em teoria, é difícil afirmar isso pra vocês, mas eu diria pra vocês pedirem o número de vocês mesmo, que ele é um tênis aí num padrão aí, num foge tanto aí de questão de tamanho. Certinho? E olha só que belezinha esse tênis no pé. Tênis novo branquinho é uma beleza, né, galera? Até vem aquele amigo safado e querer batizar ele, né? Galera, lembrando pra vocês que o link dele tá aí na descrição, tá? O primeiro link eu vou deixar aí pra vocês. E eu peço pra vocês, galera, que antes de comprar, cheque ser vendido e entregue pela própria loja, tá? Eu sempre compartilho uma loja aí de afiliado minha, né, que eu tenho confiança, né? São lojas grandes, como a Netshoes, Centauro, a própria loja, às vezes a própria marca do produto, certo? Eu compartilho somente links aí confiáveis com vocês, mas é bom checar antes. Tem alguns marketplaces, como a Netshoes, por exemplo, né? E que é importante vocês conferirem se é vendido e entregue por ela mesmo, porque pra mim dá mais confiança de recomendar pra vocês que vai chegar aí o produto certinho e original, certo? Que é o intuito aqui do canal. Só compartilhar itens originais, itens de qualidade, certinho, galera? Então, voltando ao tênis, olha só como ficou essa belezinha no pé, né? Coisa linda e muito confortável, tá, galera? E isso se dá muito pela palmilha soft foam aí da Puma. Quem já usou, ela tá presente em diversos tênis da Puma, tá? Eu já provei alguns e sempre esse mesmo formato dela, sabe? Ela se adapta bem ao pé, ela é um pouquinho mais molinha, dá uma sensação muito boa de calçar o tênis. E questão de estabilidade e tudo mais, ele não tá bem preso aí no meu pé, porque eu não amarrei ele, tá? O cadarço só tá por dentro do tênis aí, mas ele abraça bem o pé e muito confortável, tá, galera? Como o formato dele é mais plano, acredito que ele vai servir pra diferentes tipos de pé e gostos. Pra quem não gosta de tênis que aperta em cima ou nas laterais, esse aí é uma boa pedida, viu, galera? Porque vocês podem ver aí, ele é bem largo mesmo, bem robusto, né? E bem espaçoso, mas abraça bem o pé, é muito confortável de usar. E saca só a estileira do garotão, hein, galera? Combinei aí, ó, o tênisão brancão com calça jeans e uma camisetona aqui, ó, preta, bem da hora, mais alongadinha e tudo, pá. Bem bonitona. Galera, gostei demais da combinação desse tênis com jeans, tá? Ficou bem bonito mesmo. Prontinho pro rolê sagaz, certo? Sextou aí. Hoje é sexta-feira, na data que eu tô gravando esse vídeo. É, galera. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, já dá aquela forcinha, se inscreve aí no canal. Aqui no canal eu sempre compartilho com vocês itens originais, certo? Como pomadidas, Nike, entre outros produtos. Tô sempre tentando melhorar os vídeos e trazer conteúdo novo pra vocês. Lembrando também que temos nosso grupo do Telegram, do WhatsApp, onde eu compartilho com vocês todas as promoções que eu encontro aí na internet, certo? Então, vocês podem checar lá que vai ter muita coisa boa praticamente todo dia eu compartilho com vocês, certinho? E se você tem alguma dúvida aí sobre essa belezinha, daqui um tempo, uns meses, se você quer saber como que ele tá, se ele tá durando bem, manda aí nos comentários que eu vou tentar responder pra todo mundo, certo? Mas acredito que vai ter uma durabilidade aí muito boa esse tênis, por ser um item da Puma, né? Praticamente todos os itens da Puma que eu tive até hoje, nenhum decepcionou, todos até hoje estão durando muito bem. Gostei demais da combinação, o tênis é muito confortável, eu ainda vou usar ele na academia. Se vocês quiserem um outro vídeo aqui, comenta aí que eu vou tentar trazer a minha opinião usando ele na academia, certo? Mas, no geral aqui, gostei demais. Esse tênis é bonito mesmo, combina muito com jeans aí pra sair, né? Acredito que pra academia vai servir, como eu disse pra vocês, por o meu propósito, né? Que é só musculação mesmo. Acredito que pra corrida ele não seja o ideal, né? Mas, ó, muito legal, muito estileira. Dá pra sair no rolê aí, ó, bonitão. Certinha, galera? E aí, curtiram o tênisão? Bonitão, né, galera? Bonitão e muito confortável, viu? Aprovadíssimo aqui no canal. E, se você ainda tiver alguma dúvida, chama aí nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo, certinho? Se inscreve aí também, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu sempre tento trazer aqui conteúdo novo pra vocês. Obrigado pelo Viu, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau!